Fala rapaziadinha da tropa do manca, papo de negão aí, tamo junto Rapaziada, hoje eu vim gravar um vídeo aqui pra vocês Muita gente tava me pedindo isso faz tempo Eu tinha anotado no meu bloco de notas e tinha esquecido de gravar esse vídeo Muita gente fala aí, pô negão, antigamente tu pegava Tia Lourdes, né? Pra quem não sabe o que é Tia Lourdes, pra quem tá chegando agora nesse mundo sombrio Mano, Tia Lourdes é aquelas coroas, mano, aquelas coroas, tá ligado? Que deixa a gente fortão, pá, aquele cordãozinho maneiro, aquele bonezinho na onda Aquela velha que dá aqueles perfumininhos, né? Aqueles perfumininhos, pá Dá pra botar até na boca Agora eu tô com o hálito cheiroso, não precisa nem escovar o dente mais Mano, é aquela coroa que te dá várias morais, mano E ainda por cima ainda é gatinha Nem todas é gatinha, de vez em quando tem uns catreco ruim Mas o importante é machucar, parceiro Então hoje eu vim aqui falar pra vocês a vantagem de pegar uma Tia Lourdes, uma coroa, mano Mas antes de tudo aí, já se inscreve no canal Clique em gostei aí, compartilha o vídeo com seus amigos aí, comenta, faz de tudo Dá porradão no like, porradão no like, vem comigo, porradão no like, ó Falando nisso, rapaziada Bagulho de coronavírus, ó Ó, ó, ó parceiro Tá maluco, cachoeiro Aqui, aqui Ó, meu irmão, aqui eu vou passar nada, meu irmão, passar nada Tô brincando, eu não preciso disso aqui não Porque nós é negão e negão não pega essas doencinhas não Vamos lá, rapaziada Vamos ao vídeo aí, pega a visão das vantagens de se pegar uma coroa Em primeiro lugar aí, rapaziada O bom de pegar a coroa, que eu acho A melhor coisa de pegar uma coroa é que coroa não tem papo torto É, não tem papo torto, não tem aquele bagulho de tipo assim Ai, hoje não dá pra gente sair Ai, hoje não vai dar pra mim nesse lugar porque eu tô sem dinheiro Mano, vai ser muito difícil uma mulher mais experiente mandar esse papo pra tu Porque as coroas é mais cabeça, mano, tá ligado? Elas já não tem muito mimimi igual essas novinhas Outra vantagem aí, né, rapaziada É que as coroas Dá o bulldog É, é verdade A maioria das coroas aí Pelo menos eu negão Que eu peguei Numa É ganhão, parceiro É, parceiro Tipo, tem umas que pede pra parar Porque eu também sou com Descomunal, mano Digestão mesmo, grandão Mas a maioria aguenta mesmo sem pena Não sei se é por causa da idade Que tipo assim Tá anos e anos já, entendeu? Usufruiu demais Porque tipo assim Vamos analisar Tem dois buracos Supondo que a vida dela tudo Ela só usou o buraco principal, tá ligado? A entrada principal da casa Beleza Já deve tá usado, tá ligado? Mano, já deve tá como? Já deve tá acabando já, mano Não dá mais pra usar ali Aí ela começa a usar o quê? As portas do fundo É, mano Eu acho que é isso que elas Pá Eu vou usar agora A partir dos 40 A porta do fundo E aí, né, mano É a melhor coisa, mano Porque nós Não sei por que a gente Homem tem essa fixação, mano Eu sou um, mano Que quando eu pego a mulher, mano Eu não digo que a mulher é minha Enquanto eu não conquistar o Bulldog O Bulldog ali é o prêmio, parceiro É o que fala Eu peguei Eu peguei tudo, mano Tu tem essa Ela pode me largar Ficar com o outro Pegar mais Mas eu peguei tudo aí, meu irmão Tudo que tinha que pegar Eu peguei E é isso que é maneiro De você pegar o Bulldog da minha E o Coroa, mano É quase certo É 98% de chance De dar o Bulldog Outra parada que vale a pena Tu pegar a Coroa É a parte da comida É, mano Vê de quando a gente pega As novinhas aí na pista Tá ligado? Pô, tu chega na casa da mina A mina não faz nada Não sabe cozinhar Não sabe fazer nada E ainda pede pra tu comprar Alguma coisa pra vocês comerem Ela não vai ficar sem comer Ela não vai falar Eu não sei fazer comida Então não precisa comprar nada, não Não Ela vai falar Pô, vamos comprar um lanche Vamos comprar uma pizza Sabe quanto é que tá a pizza no Dominus? Sabe? Sabe quando ele tá a pizza no Dominus? Dominus e Madureira Parceiro, eu pedi esse dia no iFood Mano, a pizza no Dominus Deu 60 e poucas pratas 60 e poucas pratas É um dia de trabalho De negão, meu irmão Cês não sabem Quanto fio eu tenho que puxar Quantas câmeras eu tenho que instalar Quanto choque eu tomo Pra ganhar 70 prata Então, meu irmão É um bagulho muito caro Tá na casa da Tia Luz não Tu chega lá Boa noite, meu amor Aquele beijinho nela Que cheirosinha Tia Luz mora sozinha Casar própria Outra vantagem depois dessa Tem comidinha feita Tudo bonitinho assim Porra E Tia Luz não come muita besteira Porque ela já não é nova Não é novinha Ela não pode sair comendo qualquer doce Qualquer salgado Não, não pode botar algum tempero Então a comida é saudável O bom é isso É que você também vai ser saudável Vai ficar mais magrinho Tu não vai ficar gordinho Pô, eu e minha mulher Toda hora ela faz um bagulho gostoso Tá ligado Ela faz bagulho de tapioca Pastel É, doce com não sei o que Com uva Um doce gostoso Que eu nunca vi Isso te engorda Porque ela é novinha Ué, se eu fosse casado com a Tia Luz Não Ela ia fazer o que pra mim Alfacinho Bagulho mais nutritivo Sem muito sal Tá ligado Colesterol alto Sem muito açúcar Pá Diabetes tá aí Não pode dar mole Então, mano Tem essa vantagem aí A parte da comida A hora que tu chegar Na casa a Tia Luz Tem comida e tem bolo Casa de velho Sempre tem bolo, mano Pode ter certeza Bolo sempre tem E a outra vantagem aí Que eu ia falar Quase pulei E falei pra vocês É que tem casa própria É, mano Tu já fez as contas Quanto homem perde Ou até o homem Que não tem casa própria E às vezes você até tem Mas a novinha Tem aquilo também A novinha Não vai pra tua casa Assim de primeira É muito difícil É muito, muito difícil Até tem Mas é muito difícil Ela fica com medo Que ela é novinha ainda E tal Cheia de empadaçadinha A coroa não A coroa vem pra tua casa, meu irmão Porque ela não tem medo de nada Ela já tá vivida já Se bater as botas Bateu Se tiver que viver Ela quer viver Ela não tá minha E se ela vai morrer, não E a maioria das Tia Luz Já tem a casa própria, mano Tá ligado? Elas te chamam Pô, não Vamos lá pra casa E tu chega lá Isso é um lado bom Que pra quem não tem casa própria Pô, o cara não tem que pagar o hotel Que já viu que eu tenho que pagar o hotel também, rapaziada Tá barato não, mano Há uns tempos atrás Quando eu tava solteiro Eu pegava as mulheres Atrás do UPA UPA de Irajá Ali na prefeitura de Irajá BRT Abandonado Do cajueiro O quê? Antes dos cracudos invadir Mano, era certo Não tinha um cracudo Ninguém entrava ali dentro Tô nem aí Por quê, mano? O hotel tava papo de 80 prata, mano 80 80 mingau, mano E aí fica difícil Então, mano Tem muitas vantagens De tu pegar a Tia Luz Em vez de pegar a novinha Tem a vantagem dos presentes Chega uma data comemorativa Tu quer dar um presentinho pra tua coroa Ela não vai te pedir um iPhone Não vai Ela não vai te pedir um estojo enorme De maquiagem Ela não vai pedir na Páscoa Um ovo de Páscoa de 100 reais Ela nem pode comer açúcar Não, mano Ela vai te pedir um bagulho simples Com cordãozinho baratinho Coroa se amarra em quê? Coroa se amarra em bagulho de bijuteria Mano, tu vai levá-la naquela roda de bijuteria Ela vai escolher lá, mano 10 peças, parceiro Vai dar 20 prata Já na hora de te dar o presente Não, na hora de te dar o presente Eu tava ralando, eu tava parada Tu nem precisa pedir, mano Porque a coroa, ela quer te beber Ela quer viver arrumado Cheiroso Ela vai te dar tudo do mais cheiroso, mano Ela vai te dar roupa de marca Vai te levar no shopping Aí pode comprar tudo que tu quiser Graças a Deus o falecido Deixou uma pensão boa pra ela E ela tem condições de pagar pra você Um bonézinho maneiro Tá ligado? Se tu pesar de alguma coisa pra tua casa Ela vai te ajudar Ela vai te ajudar, pô Se tu falar Pô, Tia Luz Tá, tô sem dinheiro aí Pô, recebi pouco esse mês aí Teve uns mil desconto Tá, ela chega, mano Não, calma aí Vamos lá pro mercado Vamos comprar as contas Então, mano Tem um lado É um lado muito bom, mano Tem um lado também De te satisfazer, mano Esqueci Eu tava esquecendo de falar isso As novinhas não sabem satisfazer Se você tem novinha que deita na cama E finge que tá dormindo Tu que tem que fazer tudo Ela fica ali com uma estátua Só fica dando uma gemaçãozinha mesmo Só Pô, mas não é aquela coisa Que a coroa faz, não Não, pô A coroa, coroa Uma vez eu peguei a coroa Que, mano Ela descabelando lá o palhação Ela é melhor que eu Primeira vez que eu pego uma mulher Que consegue Pô Brigar com a Naja Melhor que eu Eu falei Pô, eu sou experiente Eu brinco desde pequeno Impossível ela saber Brincar mais com a minha Naja Do que eu Mano A coroa sabia, mano Ela pegava as Naja Não Assim O que? Então tem várias vantagens aí Que eu vi E que eu assim Embaixo de pegar a coroa Hoje em dia eu sou homem casado Minha mulher não é coroa É uma novinha Mas É muito boa a experiência também Tô feliz Tô feliz Mas é muito difícil Você achar a novinha aí Que tem a experiência De uma tia Lourdes É muito difícil, mano É muito que cozinha bem Com uma tia Lourdes É muito difícil, mano Então tá aí Uns Uns Tô só fazendo só um pouquinho Pro vídeo não ficar enorme Daqui a pouquinho O vídeo tá chegando em 15, 20 minutos aí E eu tô falando aqui Porque tem muita vantagem Então rapaz Já tá aí a minha opinião Que já tinham me pedido esse vídeo Há muito tempo E o amigo me lembrou Esses dias de fazer O amigo Renatinho Um abraço Renatinho da Penha Então tamo junto O papo foi dado Quem gostou aí Do papo aí Quem já pegou Uma tia Lourdes Quem tem vontade De pegar Uma milf Milf Tá ligado Quem viu o site lá X, X, X Tá ligado Quem já pegou Uma milf aí Ou tem vontade Também Não te esquece Porradão No like Clique aí Em se inscrever No canal Também Não esquece não E rapaziada Compartilha o vídeo Com teu amigo Pra todo mundo Ficar ligado Na visão Valeu rapaziadinha Da tropa do Manco Um abraço Pra geral Uma boa quarentena Pra todo mundo Tamo muito trancado Bem de calho Tu ia ao lado Igual o gorila Fui Lê